O neurocirurgião Frederico de Almeida Rodrigues atende muitos pacientes com Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença, vamos dizer assim, pura, uma demência pura, porque você tem uma demência por lesão vascular, por múltiplos infartos cerebrais, você tem uma demência por uso de algumas substâncias químicas. A doença de Alzheimer você entende a fisiologia, mas não entende por que que começa. Então seria aquela doença pura, sem outros fatores associados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Alzheimer é o principal tipo de demência. Corresponde entre 60% e 80% de todos os casos. E a cada ano, em todo o mundo, são conhecidos 10 milhões de novos casos da doença que tem causas multifatoriais. Existem questões genéticas, mas não é para todo mundo ficar desesperado que meu pai teve, eu vou ter. A penetrância que a gente chama é em torno de 5 a 10%. Existem questões de você ter alterações ao longo da sua vida associadas a distúrbios de colesterol, a uma predisposição para o metabolismo de uma proteína específica, que é chamada APOE, a apolipoproteína E, que é distúrbios de gordura, colesterol, e vários outros fatores ambientais envolvidos nisso. Ainda não há remédio que cure a doença. As drogas que nós temos para usar, elas atacam um fator específico da doença, que é a baixa da acetilcolina, que é um transmissor cerebral. Mas os outros fatores envolvidos, ainda não há um tratamento específico. Então, as drogas, elas são paliativas, elas diminuem a velocidade de progressão, melhoram muitos dos sintomas dos pacientes, mas não conseguem atacar todos os fatores envolvidos. Então, por isso que a gente ainda não consegue curar a doença. Há indicações para prevenir o Alzheimer. Aprender coisas novas, formar novas conexões do seu cérebro, ao mesmo tempo dar tempo dessas conexões se fixarem, ou seja, o ócio, descansar, boas noites de sono, aquilo que a gente tem feito muito pouco hoje em dia, uma vida extremamente corrida de um lado para o outro. A gente sabe que o ser humano trabalhar é muito bom, mas ele também precisa descansar, e é durante o sono que a memória é fixa, é durante o repouso que você fixa aquilo que você aprendeu. Então, novos estímulos, momentos de descanso, uma vida saudável, prática de atividade física, tudo isso ajuda a prevenir. Para familiares de doentes de Alzheimer, muita paciência. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, ele pode não lembrar mais quem você é, mas você lembra quem ele foi. Então, essa questão de você continuar cuidando, de dar assistência, de levar isso até o momento do desfecho da doença, é pesado, é difícil, mas é uma missão nobre da família entender o período que aquele paciente está passando. Então, vamos lá.